A minha pesquisa, basicamente, ela é apenas essa correlação entre a TSM e a vazão dos rios. A TSM, a temperatura da superfície do mar, ela é captada através das imagens de satélite que nos trazem dados para que nós possamos plotar num software livre chamado GRADES. Esse software livre nos proporciona correlacionar os dados da temperatura da superfície do mar com a vazão, dos rios aqui na Amazônia, captando os dados pela ANA, Agência Nacional de Águas. A partir daí, nós correlacionamos quando os valores de TSM estão mais altos em relação aos valores da vazão dos rios. O que nós fazemos, na verdade, é apenas fazer esta correlação para, num futuro próximo, tentar prognosticar as perspectivas futuras de cheia e de vazante na Bacia Amazônica. A ANA nos disponibiliza os dados dos seus postos de medição de vazão e nós temos dados daqui de Manaus, nós temos dados de Manacapuru, de Óbidos, e nós temos dados também de São Paulo de Olivença. Então, nós estamos fazendo a nossa área de estudo, nós escolhemos essas quatro cidades, essas quatro regiões onde se pode captar a vazão. No caso de Manaus, é apenas por cota, não é por dados de vazão. Então, é nesse setor que nós estamos estudando. Nós não vamos até o local, já que a ANA, a Agência Nacional de Águas, nos fornece os dados coletados lá. Em contrapartida, os dados da temperatura da superfície dos oceanos, dos mares, o Instituto NOAA nos fornece os dados de satélite e nós plotamos tudo isso em geoprocessamento para que seja feita a compilação dos dados e a apresentação dos resultados. O benefício que essa pesquisa pode trazer é abrir as portas para a prevenção, para prognosticar no futuro algumas mudanças no ciclo hidrológico. Ou seja, nós poderemos prevenir ou prever se a cheia vai ser maior, se a vazante vai ser maior, se a vazante vai ser menor, se a cheia vai ser menor. Ou seja, as mudanças climáticas estão aí e cada vez mais nós temos tido eventos de magnitude extrema aqui na nossa região. Nós tivemos duas grandes cheias e duas grandes vazantes num período de no máximo seis anos entre uma e outra. Então nós poderemos tentar prevenir. Mas para isso, nós temos que estudar melhor a influência dos índices climáticos, tá certo? Do El Ninho, do Laninha, do PDO, NDO, sobre a TSM e sobre a vazão dos rios aqui na Bacia Amazônica. Nós já temos alguns resultados sobre a correlação da temperatura da superfície dos oceanos e a vazão dos rios. Temos ela em nível de 90, 95 e 99% de algumas áreas do globo terrestre para alguns rios daqui da Amazônia, da Bacia Amazônica. Mas o nosso trabalho, ele consiste em buscar, certo? Se essa influência é tão grande a ponto de nós podermos prever, né? Quando a cheia vai ser maior e a vazante vai ser maior. É isso que nós buscamos, esse resultado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.